Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Plantando e Aprendendo. Gente, vocês estão vendo esse aqui? Esse aqui é um pé de aspirina, terramicina, cada lugar a pessoa fala de um nome diferente. Eu estava até comentando esse dia aí com as pessoas aí nos comentários, de acordo que as plantas vão mudando de estado, elas vão mudando de nome. Então eu vou fazer questão de mostrar de pertinho para vocês essas aqui, para quando vocês verem, vocês reconhecerem a planta e não pelo nome, porque pelo nome realmente é muito difícil. Tem uns que sempre é o mesmo nome em cada estado, mas tem umas que muda e às vezes até no mesmo estado. Eu vou mostrar as que eu tenho aqui, gente, minhas plantas medicinais e depois nós vamos ali fazer uns plantio das minhas novas aquisições. Plantas assim que eu achei que já estava em extinção, minha gente, de tanto que eu procurava e não encontrava, tá bom? E vocês vão fazer o plantio hoje comigo. Minha gente, aqui está o bom e velho Capim Cidreira. Lá no Tocantins a gente chama Capim de Cheiro. Aqui em Goiás o pessoal fala Capim Cidreira, Capim Santo. Ele tanto é bom o chá, e eu costumo pingar colocar umas gotinhas de limão nele, como o suco. Você faz o suco da folha dele com maracujá, com polpa de maracujá, gente, é uma delícia. E recentemente eu descobri que ele é ótimo para temperar a carne de porco. Aquela partezinha branca perto da raiz, você pode usar ela para temperar a carne de porco. Diz que fica muito bom. Minha gente, eu vou falar de uma planta aqui, que é essa, é para os fortes, viu? É a losma. Minha gente, essa planta, o chá dela amarga. Sabe aquele amargo de sair pelas orelhas? É esse aqui. Essa planta é muito antiga. Minha mãe usava ela para suar a febre. O menino estava com a febre lá de de delirar, ela fazia um chá desse aqui bem forte. E a gente, e detalhe, a gente tinha que tomar quente, pelando. Então, assim, ele é uma planta muito forte. O pessoal usa ela muito para problemas de estômago. E eu lembro que minha mãe, quando a gente estava com aquelas gripes velhas muito fortes, garganta inflamada, era um chá de losma bem quente. Desse jeito, minha gente. Meu estômago é hoje fraco. Não consigo tomar nada, remédio nenhum, por causa de tanta coisa que eu já tomei. Agora eu vou falar de uma, meu povo, que essa eu vou falar, assim, porque a gente usa muito aqui em casa, principalmente meu esposo, para dor de cabeça. Não enxaqueca. Aquela dorzinha de cabeça, de estresse, você passa o dia trabalhando, chega em casa com aquela dorzinha de cabeça enjoada. O nome dela, Lina, gente, tem gente que chama ela de aspirina, outros chama nova alzina. Vou mostrar aqui de longe para vocês, para quando vocês verem, reconhecerem. E por que que eu falo que eu indico? Porque eu acho que dificilmente ela vai dar um efeito colateral. Porque ela não amarga, ela não tem açúcar. Olha lá. Por baixo, ela é bem vermelhinha. Vou até tirar um galho. Ela pega à toa e a folha dela por cima é assim. Isso aqui, ó, é uma muda. Então você faz o chazinho dela sem açúcar. O chá vai ficar rosadinho. Eu não sei. Eu não gosto muito de falar de plantas medicinais. Gosto de falar, mas eu não gosto de indicar. Fábio, toma esse chá que vai dar certo. Por que, gente, né? Cada pessoa tem seus problemas de saúde, que a gente não sabe. Vou mostrar aqui a florzinha dela para vocês, ó. Mas ela pega bom... Não sei se a sementinha dela nasce, viu? Mas o galho pega à toa. Então agora eu vou ali fazer meus plantios e falar para vocês o que que eu adquiri que eu estava atrás há muito tempo e consegui agora, tá bom? Estou aqui, minha gente. Eu estava trabalhando aqui. Aí eu subi para tomar um banho. Vem cá, baluque. O mamãe está preso aqui, mas a mãe estava enjoando. Aí eu estava muito suada. Fui lá em cima, tomei um banho para voltar aqui para falar com vocês. Porque aqui em Goiás já choveu, gente, no final do almoço, mas está muito quente. Aqui em Goiás é assim. Ou é 8 ou é 80. Ou está chovendo ou está um calor desse. Aí eu vou mostrar aqui para vocês cada uma das minhas aquisições. A primeira, gente, que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Depois eu trago vocês aqui pertinho para vocês verem. Aqui tem dois. Eu tenho o Vick, que é esse aqui, ó. Eu vou trazer ele de pertinho para vocês verem. Pessoal, o Vick, as pessoas confundem muito com menta, porque existem algumas variedades de menta. Tem umas mais suaves, tem umas mais picantes. Aí a moça que me vendeu lá, que é uma conhecida nossa, dona do viveiro, ela disse que tem produtor de plantas que vende essa menta aqui, ó, como Vick. Porque ela é uma menta mais picante, mais forte. Mas o Vick, se você amassar a folhinha dele, isso aqui é muito antigo, gente. Se você amassar a folhinha e cheirar, você sente aquela frescou no nariz, diferente da menta. Então ela diz que nem discute. Quando a pessoa vem com essa menta aqui, falando que é Vick, você quer descer? Ela diz que nem discute, mas ela, assim como eu, conhece o Vick original, ó, que é esse aqui. Esse aqui, minha gente, agora eu, sabe, vou lutar para nunca mais perder a muda de Vick. A outra que eu encontrei, vamos ver se aí no estado de vocês, vocês conhecem por outro nome. É a Dipirona, minha gente. A Dipirona em planta. Isso aqui virou uma moita enorme. Eu já tinha procurado muito essa planta e não encontrava. Nos viveram aqui em Goiás, no Tocantins. Mas a Dipirona, essa aqui, tanto ela é boa para febre como dor de cabeça. Então ela é uma plantinha também que acho que não tem muito efeito colateral, tá bom? Eu tenho muito cuidado, minha gente, a indicar planta medicinal, né? Porque às vezes a pessoa tem pressão alta, tem diabetes. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas estou apresentando aqui as minhas para vocês. Essa aqui, eu tenho um pé dela ali. Essa aqui, gente, é a estévia, o adoçante natural. Se você pegar um galhinho, igual o tiro da minha ali, eu pegar um galhinho desse aqui, ó. E colocar no chá com outra, um capim santo, capim sedeira, por exemplo. Vai ficar doce e como se fosse açúcar. Agora, se você pegar uma folha e mastigar, aí já é igual se você tivesse pingado uma gota de adoçante na boca. É a mesma coisa. Inclusive é ruim, viu? Você mastigar ela é ruim. Mas para você adoçar chá, ela é ótima. Então, essa aqui é a estévia, o adoçante natural. E a minha segunda muda. Porque só uma não está dando conta. Essa, essa, ela é bem ornamental. Eu não vou plantar ela aqui na horta. Vou plantar ela no jardim. Ela fica um arbustozinho assim, ó. Dá uma flor branca lindíssima. Isso aqui, gente, me apresentaram como estomazil. Se você comeu demais, pode pegar uma folhinha e comer. Diz que é o estomazil. Eu nunca usei, viu, minha gente? Eu conheci agora um amigo meu que trouxe. Ele conhece essa planta. Aí ele trouxe essa muda para mim. É a segunda vez que ele traz. A primeira vez ele trouxe o galho e não pegou. Agora ele já trouxe a muda. A outra que eu quero apresentar para vocês, essa eu conheço. Esse aqui é o guapo. Guapo, acho que vocês conhecem. Ela estava aí bem bonita. Agora eu vou pôr ela no chão. Ela é uma rama, né? Ela sobe na cerca. Esse aqui é para gripe, xarope. É o guapo. Agora uma que eu amo é essa aqui, ó. Ela tem a folhinha gordinha. Isso aqui, minha gente, é o bálsamo. Aqui em Goiás a gente conhece como bálsamo. Tudo que é para cicatrizar, tudo que está machucado, pode ser uma úlcera, uma irritação no estômago, um machucado mesmo, um corte, uma ferida. Você pode colocar esse aqui, ó. Eu acho que ele não tem contra-indicação, porque ele não tem doce. Na verdade, ele não tem sabor nenhum. Eu tenho uma amiga que comecei aqui na salada. É uma folhinha bem suculenta, bem gordinha, com bastante água. Conheço pessoas que dizem que sarou de úlcera com essa plantinha, ó. Você levanta, em jejum, você come as quatro folhinhas dessas. Tá bom? Pessoal, eu falo do que me contaram, do que eu conheço, tá bom? Não sou nem um especialista em plantas medicinais, tá bom? Estou só apresentando aqui as minhas para vocês. Agora nós vamos fazer o plantio. Aqui tem mais plantas, minha gente. Aqui eu tenho o boldo. O pessoal fala o boldo miúdo. Aqui eu tenho menta, ó. Um outro tipo de menta. Ela é menos forte do que aquela que eu plantei ali, que eu já mostro para vocês. Aqui eu tenho manjericão. Aqui eu tenho hortelã. Um dia desse eu vi... Esse aqui estava tudo fechado, ó. Eu vi que estava raleando. Vim cá à noite. Era os caramuzos. Aqui eu tenho a alicrinha. A alicrinha eu tenho três pés. Olha lá meu pezinho de estével. Bem pequeno, que eu tiro muita folha dele. Por isso que eu comprei mais um. Lá está a minha babosa, a minha loivera. Esse aqui é salsinha. Olha a semente dela. Está demorando para secar. Tem que plantar coentro, que eu sei coentro. Eu até comprei a semente. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu plantei hoje. Aqui tem mais plantios para fazer. Olha o nosso canteiro. Então, essa parte aqui, minha gente, que vocês estão... Eu já saio ali de fora para vocês verem direito. Aí ali tem o pé de alicrim. Aí vem meu guapo, guaco. Aqui eu coloquei ele perto daquela estaca, que aí ele sobe para lá, ó. Está a minha de pirona. Gente, vou aproximar de pertinho para vocês conhecem por outro nome. É de pirona, que vocês conhecem aí no estado de vocês, na cidade. Aqui está a nossa de pirona. Aqui está a esteve, a adoçante natural. Realmente funciona, minha gente. Se oferecerem para vocês, pode comprar, porque realmente dessa aqui funciona. Você pode tirar um galinho desse aqui, ó. E colocar com a outra planta que você vai fazer o chá. Ali tem mais plantios para fazer. Aqui está meu vique. Belíssimo. Depois que eu coloquei ele aqui, é que eu vi que veio uma mudinha de menta junto. Depois eu vou separar ela. Mas aqui está meu vique. E o balu está ali, ó. Chegando as paciências para sair. Aqui tem mais um pé de tomilho. Que eu já tenho um ali que eu fiz colheita esse dia. Adoro tomilho. Aqui está a minha sálvia. A menta. Essa sim é a menta, ó. Deixa eu mostrar aqui a diferença para vocês. Vique. A folha dele é lisa, ó. O caulezinho meio arrocheadinho. E a menta. Caulezinho verde. Quando as folhas estão novas, elas são meio picotadinhas. Ali está meu bálsamo. Pessoal, eu esqueci de falar desse aqui, ó. Esse aqui é o poejo. Coloquei ele nesse vaso aqui, ó. Porque ele adora vaso. Ele adora bacia, carrinho de mão. Então, eu coloco ele aqui no vaso. Ele vai preencher aqui e vai descer para o chão. E aquele lá. Aquele saco é de esterco, viu? E aquele ali que eu estou mazinha, eu vou plantar no jardim. Tá bom? Então, esse canteiro aqui, gente. Na lateral, ó. E esse aqui do meio, que eu ainda vou peneirar a terra. Eu vou encher ele de plantas medicinais. Tem mais algumas que eu vou à procura. De acordo com o que eu for arrumando, eu vou trazendo e colocando aqui. Então, tá aí meu canteiro. De plantas, das minhas mudas novas. Das minhas plantas medicinais que eu comprei agora. Finalzinho de tarde aqui em Goiás, minha gente. A chuva tá preparando de novo para mais tarde. Eu vou ficando por aqui, encerrando o nosso vídeo de hoje. Agradecendo a companhia de todos vocês. Para quem tá chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva, deixa o like aí para a gente, meu povo, que é muito importante. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus.